Oi, gente, meu nome é Stephanie, eu trabalho na IBM e hoje eu vou explicar para vocês um pouco sobre as Watson APIs que estão dentro do Bluemix. Primeiramente, se você ainda não tem o cadastro no Bluemix, entre em bluemix.net e aí faça a sua free trial. Então vamos lá. Eu vou falar para vocês um pouco sobre as Watson APIs e para começar eu resolvi falar um pouco sobre a Personal Insights. O que é a Personal Insights? Basicamente ela analisa um texto e ela consegue tirar insights do texto com base nos Big Five, que são cinco fatores que determinam a personalidade de uma pessoa e além disso a gente chama para compor o tripé de análise os needs e values da pessoa enquanto ela escreve um texto. Então, como a gente vai fazer? Muito facilmente eu vou mostrar como a gente consegue fazer a chamada da API e já ver o resultado. Para isso, a melhor forma é realmente a gente utilizar o Node-RED. Então, vamos lá. Primeiramente, para utilizar o Personal Insights, a gente tem que injetar um mais string, certo? Eu peguei na internet um texto de um discurso do Barack Obama, vou copiar aqui. Vamos colar. Depois, a gente precisa colocar nosso serviço de Personal Insights, que está logo aqui embaixo, certo? Vocês podem ver que eu dei duplo clique nele e ele tem uma coisa bem interessante, que o input do serviço de Personal Insights é somente em inglês, espanhol, árabe ou japonês. Mas a resposta já vem em todas essas línguas. Então, nesse primeiro exemplo, o que vamos fazer? A gente vai inputar em inglês e vamos ver a resposta já em português. Vamos selecionar essas duas caixinhas. E, por fim, vamos colocar no debug. É importante citar que eu já tinha o serviço de Personal Insights criado. Então, ele já foi atrelado ao meu Node-RED. Mas, caso você não tenha, eu só vou mostrar aqui um momento, voltando ao catálogo. Seria somente clicar no serviço de Personal Insights. Ele abre essa página, na qual a gente consegue criar o nosso serviço. Vou criar aqui. Bom, nosso serviço já foi criado. E aí, caso o serviço não fosse atrelado ao Node-RED, seria somente vir aqui nas credenciais. Pode ver que tem username e password. Caso não fosse atrelado, seria somente copiar e colar esses dois itens que teria aqui no serviço de Personal Insights as caixinhas para colocar esses dois dados. Mas, normalmente, ele atrela automaticamente. Para finalizar, é muito importante saber o que está passando de nó em nó. E a gente sabe que a resposta do Personal Insights é msg.insights. Andando aqui. E agora, nós só temos que deploy. E nós viermos aqui e injetarmos nosso texto. Automaticamente, aqui do lado, no nosso debug, podemos ver a resposta do nosso serviço de Personal Insights. E a resposta já está em português. Porque, claro, foi como nós fizemos, né? Setamos o nosso serviço. Então, a gente pode ver aqui que ele responde primeiro sobre a questão do Big Five. E depois, ele faz ainda uma análise maior da personalidade. Ele trata de emotividade, ele está falando aqui de imaginação. E, um por um, ele vai dando o score, né? O valor em porcentagem atrelado a cada uma das questões de personalidade do texto em que ele analisou. Bom, a gente conseguiu fazer essa primeira análise em inglês. E agora, eu queria mostrar como a gente pode utilizar esse mesmo serviço de Personal Insights, mas imputando um texto em português. Bom, gente. Então, como eu falei, para a gente fazer a análise de um texto que vai ser imputado em português, a gente, primeiramente, vai ter que traduzir esse texto. O que eu fiz? Eu peguei um texto aqui na internet, o primeiro capítulo de Iracema. Vou colocar aqui o mesmo esquema. Estou usando o mesmo que a gente já estava utilizando, certo? Mas a gente sabe que a entrada do Personal Insights não pode ser em português. Então, para isso, vamos usar o serviço de tradução. Certo? Se eu colocar aqui, ó, não sei se vocês veem que a linha fica tracejada, ele já foi atrelado. Novamente, se você não tem um serviço criado, você tem que primeiro criar o serviço, que aí ele já é linkado no nosso Node Red. Como vocês podem ver nesse caso aqui, está faltando meu username e password. Então, eu devo vir no meu Glomix. E vou fazer as mesmas coisas. Vou pegar nas credenciais do serviço e colocar lá. Então, aqui eu tenho o meu Language Translator, certo? Já está criado, mas seria só o caso de criar um novo serviço. E eu vou copiar as credenciais. Beleza? Vocês podem ver que aqui, automaticamente, apareceu o que a gente vai querer fazer. Então, o que a gente vai querer fazer? Nosso input de entrada está sendo português e a gente quer, né, como target, que seja em inglês, porque vai ser a entrada do nosso Personal Insights. Se nós dermos um deploy... Bom, e agora, se nós viermos aqui e injetarmos nosso texto, a gente já vê, automaticamente, a resposta, novamente, aqui no debug. E dessa vez, também, ela está em português. E tem até uma coisa bem interessante, que fez uma contagem de palavras. E ele ainda diz que seria melhor, caso tivesse 600 palavras, que, a partir daí, as estimativas começam a ficar cada vez melhores. Mas é isso, a gente conseguiu fazer a análise tanto de um texto em inglês, quanto em um em português, e ver a funcionalidade do Personal Insights. e ver a funcionalidade do Personal Insights.